Então Sofia, tudo bem? Olá Sofia. Eu não sou a Sofia. A Sofia está ali. Pois? Ela sabe tudo o que nós queremos. Lê a minha mente. É isso? Lê e por Wi-Fi. Sem cabos? Sim, a Sofia é portátil. Não é possível. Tu tens cabos? É claro que não. Estragaria a minha imagem. Muito bem. Nova Box Sofia. Wi-Fi e portátil. A televisão está cada vez mais humana. A Diret TV do Mel com dois meses grátis. Ligue 16200 ou vá a mel.pt. Mel. Humaniza-te. Mel. Humaniza-te.